Olhe para a cruz, olhe para a luz, mais além da cruz. Se Ele não tivesse amado como Ele amou, e não tivesse visto entregado como se entregou. Se não tivesse caminhado a trilha que amou, não haveria outra chance para quem errou. Se Ele não tivesse dado a outra face. Se Ele não tivesse amado como Ele amou, e não tivesse visto entregado como se entregou. Se Ele não tivesse amado como Ele amou, e não tivesse visto entregado como se entregou. Se Ele não tivesse amado 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 como se entregou. Olhe para a cruz, veja o fogo que veio. Olhe para a cruz, veja a porta que se entregou. Se Ele não tivesse amado como se entregou. Se Ele não tivesse amado como se entregou. Se ele não tivesse amado como se entregou. A CIDADE NO BRASIL